Bom dia, pessoal! Hoje eu quero estar mostrando para vocês como as orquídeas são imprevisíveis. Olha essa minha cateleia aqui. Ela está sendo cultivada no tronco de goiaba. Primeira vez que ela vai floreir aqui. Está acontecendo três coisas aqui com ela ao mesmo tempo, que eu vou mostrar para vocês. Nesse broto maravilhoso aqui, ela está vindo com uma espata que já está se abrindo. Olha os botões aparecendo. Uma espata floral. Geralmente elas florescem assim. Mas também pode floreir sem espata, que é o que está acontecendo nesse outro broto. Deixa eu pegar aqui para vocês verem certinho, que ela veio tipo que uma hastezinha e o botão na ponta. Na mesma orquídea, ela florindo com espata, sem espata e com uma espata seca. Ela também está com uma espata seca aqui, que não veio floração, mas nem por isso eu vou retirar. Tem vídeo sobre espata floral, vou deixar para vocês na descrição. É um vídeo bem completo. Para quem tiver dúvida, clica lá e assiste, tá? Olha como que essa orquídea está linda, gente. Muitas raízes aéreas. Tem ponteiras, várias ponteiras de raízes ativas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha aí essas pontinhas verdes. Que está mostrando que a orquídea está em pleno desenvolvimento. Está parecendo até uma vanda. De tantas raízes aéreas que essa catleia está. Ela está aqui nesse tronquinho e já tem mais de dois anos. Olha como que bifurca a raiz. Está muito linda de raiz. Ela está gostando bastante desse tronco. Então, para quem está iniciando agora no cultivo, eu sei que tem muitas pessoas que me seguem aqui, que são iniciantes no cultivo das orquídeas. Então, isso aqui é uma coisa normal. A orquídea tem vontade própria. Ela pode florir dessas três maneiras aqui. Com espata, sem espata. Na espata seca ainda pode vir floração também. Então, se acontecer isso aqui com a orquídea de vocês, vocês já fiquem sabendo que é uma coisa natural da orquídea, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham todos um ótimo dia. E até a próxima!